Puxar no meu pescoço aí, isso é que vocês sabem, porque é bom para tosse. Vamos embora dar uma passada, nossas queridas ruas, cidade de Carcimba. A gente leva a chuva pessoal, olha o tempo como é que estava, 5 pontos viu, a gente leva a chuva começando o vídeo aqui do bairro Santo Antônio, não é capelinha aqui. E os caras travados ali no campo, os caras travados jogando bola, estádio Mário Bandeira. Rapaz, vê que o tempo está assim, vai cair chuva agora na parte da noite viu. Carcimba minha, Carcimbia. Carcimbia. Eita, olha, os caras travados jogando bola. Vamos lá, acelerar os passos, senão nós levamos a água, viu. Quando a gente estiver vindo ali da saída para Araruna, a saída para Solanha, nós levamos a água. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Como está bonito, viu. E ali na saída para Araruna, ali é que está, olha, saída para Solanha, saída para Araruna, Carla, agora. Olha, como está escuro. Por aqui, vacilei, hoje eu vacilei. Pega a carona, dá sete vezes de cinco, é gasolina, tardezinha, quarta-feira de cinza. Peço like a você, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Vamos embora, dá uma passada. Oi, pega a carona. O Matrão Francisco de A6 e Vanderlei, abraço lá em... São Paulo, está sempre acompanhando a gente. Cabriuva, São Paulo. Vamos embora, porque os trabalhos não podem parar, não. De domingo a domingo, não tem entrega, não. Olha o Tiago, Tiago, me contei que o Tiago jogou cedo. Já vai zunindo, já. Está nem me conhecendo. Quarta-feira de cinza. E os trabalhos não param. Rapaz, ontem foi carnaval, Carla. Já estamos na quarta-feira. Carnaval na terça-feira. E aí, pessoal. Estão sabendo já? O coronavírus? Rapaz, rapaz, bosta. Depois que o carnaval acaba, os pessoal vêm com esse negócio de coronavírus. Esse negócio de covid. Só serve para nós. Nós que não comemora, fica de boa nos trabalhos. Esse pessoal vai para o carnaval aí. Naquela aglomeração, né? Termina para a gente que fica em casa. Mas fazer o que, né? Infelizmente, não era para ter, mas... Mas as autoridades... Permitiram que tivesse. Eu vou acelerar. Eu sou feio de açúcar. Não quero levar água no escuro, não, viu? Verdade. Perdeu. 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 A punha chegou agora Mulher, você tá deixando o celular levar água Rapaz, tá caindo garoa, viu? Tá caindo chuvisquinha aqui Aí eles fazerem o que? Vamos embora Não engrossar Se engrossar, vocês vão ver aí no vídeo Aí esse é o jeito que tá parado Estilacionado debaixo de montanha Dá uma parada Sem parado Dá chão Vai a rua recém asfaltada aqui Eu falei a vocês, prometi a vocês que eu ia Colocar no nosso trajeto essas ruas aqui Que foi recém asfaltada Olha só, a gente passou daqui Vou ficar acima de dentro inteira Asfaltada não é andar acima de dentro inteira Gosto de andar assim no asfalto porque não treme muito Tá estabilidade aí pra vocês de ouvido Não fica aquela coisa tremendo, né? Uma qualidade ruim pra vocês Fica uma qualidade boa andando assim no asfalto Que não treme muito, vocês sabem, né? Ah, acima fosse totalmente toda asfaltada A gente mandava acima de dentro inteira Aí tinha que misturar a gasolina com água, né, carro? Botar uma avinha pra Pra ver se rende Senão o dinheiro não dava Ixi Não é brincadeira não Ela vinha todos os dias Aja gasou Fazer o quê? Pouco mais pegou A galera que tá lá fora gosta bastante desses vídeos Até a gente Tiver com saúde A gente vai Vai parar não, viu? Vai parar não Ixi Olha que mais bonito Olha o tempo Vai cair temporal agora na parte da noite, viu? Ai, ai Chuva de recuada, Carlinho? Ela tá dizendo aqui que a chuva vai vir de recuada Ô mulher sabida, viu? Essa é a mulher dos tempos Rapaz, eu vou contratar você pra Globo, viu? Pra trabalhar Trabalhar igual aquela Maju da Globo Amanhã é do Tepaju É Vai chorrer na cidade de Castelo Vai, viu? Vai cair água de sei quantos milímetros de água Ui, mulher sabe E já o caminhão carregado de lenha Já pro São João, viu? Daqui a pouco nós estamos Em junho Já é pro São João, já Ô, maragheziano, os pessoal passam fogueira Maragheziano, os pessoal passam fogueira Aqui ano passado só fizeram uma fogueira Na cidade de Castelo de Dentro Uma fogueira Que a Covid vai embora É Que a Covid vai embora A gente só jogou Essa atividade de fogueira Tem o que? Que a Covid não foi embora É Show pra Covid-19 Meteu o pé nela Ela não vinha Vamos atacar de novo É um perigo Eita, meu pratão O patrãozinho Itaquaquecetuba Ixi, maria As outras estão fazendo buraco Isso, calma Já passaram remendo Já botaram remendo E as outras estão Ixi, maria O que vai passar? Olha Um buraco aqui Parazinho Itaquaquecetuba Turma por dia Itaquaquecetuba São Paulo Só agradeço a vocês Por sempre estar ligadinho No nosso canal Tirando um tempinho Eu sei que vocês Trabalham muito Nesse mundão Mas tiram um tempinho Pra estar assistindo a gente Só agradeço a vocês Isso é gratificante pra nós São vocês que colocam a gente Todos os dias Nessas ruas Bora, Maura Bora, Maura Prazer fina Das verduras São inspirantes Abraço, Fernanda Abraço, Bruna Lá em Indaiatuba Toma boa de Indaiatuba Meu Deus O padrão Mirico Guedes Lá em Brasília Lá no Mocotó Taicliudis O homem chega a sorrir Na Conceição Bem pertinho do Mocotó O cabal anda 15 minutos Uma estalinha de barro Cheio de buraco Quase não chega Lá na Conceição Tá Roqueal Um disse que tava lá em Parnamirim Outro dia Uma hora Estou em Cacimba Menino Tu meterse o pé Do Parnamirim Até em Cacimba Foi É uma pesada Isso Eu não tô em Parnamirim Em manhã O cabocor Eu digo Oxe Uma hora Você disse que tava Em Parnamirim Com mais uma Uma hora Você disse que tava Em Conceição Eu digo Rapaz O homem O homem tá igual Aqueles mutantes Da Da Record Tempo bom Pra gente dar uma volta Hoje eu tô gostando Viu Se dá uma voltinha Pelo fato Que o tempo tá assim Friozinho O carro tá dizendo aqui Que é bom É bom a gente dar uma volta Num sítio Uma hora dessa Realmente É doido A gente sair daqui De Cacimba Pra ir pra um sítio E ganhar Ganhar 5 dias De vida Grátis De Eu posso dizer Disparência Disparecer Bom Rapaz Daqui a pouco Se aproxima o que? Casa de farinha Vai se localizar Dali Arroa Getúlio Casa de farinha Daqui a pouco A pouco Nós tá em que? Março Abril Maio Junho Vixe Vixe Aí o cabra Que tem menino É que passa Legeiro Vixe O cabra Que tem menino Novo Ah meu Feio E o cabra Reza Reza pra não Passar os meses E é pra não Gachar muita Fralda Que é pra Passar os meses Calma Que passe logo É realmente Gachar muitas Fraldas E aí E aí E aí O povo tem medo de chuva Por um tempo tá assim O pessoal fica logo em casa Enrolado, pega logo uma coberta De 10 metros Se enrola todinho Já era Tô todo embrulhado Ó o pastel Valeu turminha, abraço, tamo junto Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Se é assim, nosso criador Deus nos permitir A galera aí que quiser dar uma força pra nós Com a doação PIX tá passando a chave PIX na tela